Música Zaudito nasceu em 29 de abril de 1876, foi imperatriz da Etiópia de 1916 a 1930, sendo a primeira mulher a reinar sobre aquele país em tempos modernos. Zaudito era fruto do primeiro casamento de Menelec, apesar de ter sido criada como princesa, pelo tradicional sistema sucessório, jamais cogitou-se ascender ao trono. Liderando o projeto da formação da Etiópia moderna, o imperador Menelec II reivindicou o pertencimento à dinastia salomônica, propondo sua legitimidade quanto imperador cristão, empreendeu o uso de violência contra aqueles que não reconheciam sua autoridade. Reinando entre 1889 até 1913, Menelec II criou um exército nacional por identificar a necessidade de se combater não só os estrangeiros na figura do europeu colonizador, como também os povos vizinhos e anexados, bem como as forças competitivas internas. O governo de Menelec II é entendido como o renascimento do nacionalismo etíope, relacionando o governo do imperador com a linhagem salomônica. As reformas de Menelec fizeram efeito, e o país se saiu vitorioso da Batalha de Ádua contra os italianos, garantindo a independência do país durante o século XIX e início do século XX. Após isso, acometido por inúmeros derrames desde 1906, Menelec II faleceu em 1913. Entretanto, o anúncio público de sua morte aconteceu somente em 1916, quando a questão sobre sua sucessão foi definida e sua filha Zaldito coroada. Tendo Menelec somente filhas, buscou-se o merdeiro mais próximo para assumir o império. Nesse caso, foi nomeado seu neto mais velho, Lidiazo, apresentado como sucessor em 1913. Entretanto, considerando a minoridade do jovem, seus ideais e medidas políticas eram contrárias às dos membros da elite imperial de seu abu, e sua inclinação para o islã e proximidade com os muçulmanos impediram a coroação oficial dele como imperador da Etiópia. De modo que, em 1916, Zaldito, filha de Menelec, assume o trono como imperatriz da Etiópia, tendo como príncipe regente seu primo, Rastafari Makunem, que após o falecimento da imperatriz, em 1930, assume o poder com um novo nome, Haile Selassie I. A razão pela qual a morte de Menelec não foi prontamente anunciada está vinculada ao temor de que isso denotasse a instabilidade no poder central da Etiópia, enfraquecendo a soberania imperial. Algo que contribuiu para isso foi o apoio dos italianos a Ligiaso como verdadeiro imperador sucessório, buscando alimentar desse modo movimentos separatistas entre os etíopes. Zaldito Zaldito significa a coroa. Ela foi uma líder ambivalente, conhecida por seu ferrenho conservadorismo e devoção religiosa. Governou a Etiópia de 1916 a 1930. Aos 10 anos, ela se casou com Hazaraya Selassie Johannes, filho herdeiro do imperador Johannes IV. O casamento político foi arranjado quando Menelec concordou em se submeter ao governo de Johannes e terminando dois anos depois, em 1888, quando Haile Selassie morreu. Ela ainda se casaria duas vezes, dois casamentos breves, e depois se casaria com o sobrinho de sua madrasta, um comandante do exército e membro da família real. Quando assumiu o trono, Zaldito recebeu o título de rainha dos reis e seu governo tornou-se uma regência. A imperatriz não tinha permissão para exercer o poder. Então, seu primo Rastafari Maconan foi nomeado regente. O contraste entre os dois era enorme. Rastafari Maconan era apoiada pelos nobres. Era um modernizador que acreditava que a Etiópia precisava abraçar o mundo, enquanto a imperatriz era apoiada pela igreja. Era uma conservadora que queria preservar a tradição etíope. Mas à medida que Zaldito desapareceu da política e se aprofundou na religião, Rastafari Maconan levou a Etiópia aos debates internacionais. Devido às suas reformas, várias tentativas foram feitas para tirá-lo do poder. Mas a imperatriz permaneceu ao seu lado, apesar de suas diferenças. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, Rastafari consegue inserir a Etiópia no cenário internacional. Com o apoio da França e Portugal, consegue que o país faça se representar na Liga das Nações, apesar da oposição da Inglaterra, Noruega e Austrália. Com o pedido de Rastafari, Zaldito aboliu a escravidão em 1924. Mas a administração nas zonas interiores continuava primitiva, de tal forma que a lei da abolição ali não era respeitada. Zaldito era diabética. Nos dois últimos anos de sua vida, a imperatriz ficara mais reclusa, tornando-se extremamente mística. Em 31 de março de 1930, durante lutas internas, seu esposo morre, numa tentativa de depor o regente. Abalada e com a saúde fragilizada, Zaldito teve um colapso nervoso e físico, morrendo pouco tempo depois. Não deixou herdeiros e foi sucedida por Rastafari e Makone. A imperatriz Zaldito seria a última monarca em descendência direta da dinastia salomônica. Também conhecida como Casa de Salomão, é a antiga Casa Imperial do Império Etílpo, cujos membros afirmam ser descendentes do rei Salomão e da rainha de Sabá. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo da Zaldito? Se sim, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo. Tchau!